E aí galera, beleza? Quarta vez é o vídeo de Minecraft. Eu falei um avinto um pouco devagar, galera. Mas eu não vou repetir, não. E hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo de índios Luke Block. Hoje, galera, vamos ter a batalha de duas índios Luke Blocks muito famosas. O Luke Block de água! O Luke Block de olímpico... Tô gravando. Vídeo. E aí galera, o outro Luke Block que temos aqui é o Luke Block do Olimpo. O Olimpo que tem uns deuses da hora. E aí, Munkase, qual... Não, não pensei nisso. Game Rule, Keep Preventory True. Ok, pessoal. Vamos lá. Munkase, sabe qual Luke Block? Um dos deuses ou de água? Calma aí. Jotinha, usa isso aqui. Opa, hoje eu posso. Usa aqui. Agora eu posso. Agora eu posso dar barra aqui. Posso, né? Meu irmão, odeio você. Deixa eu pegar a comida. Pronto, galera. Tô super mais que preparado agora para enfrentar o monstro Casey. Olá. É o que? Na amigona Casey. Olha, tão bonitinho. Sou um gnomo. Não, isso é o chapado do Papai Noel que você tá falando, doente. Eu sou um gnomo. Não é, você não é o gnomo. Agora eu sou um gnomo. Cara, eu tento aí de escolher porque eu quero ser na vida. Você não é um gnomo. Acerta esse Paco, então. Desafio do Paco, acerta aí. Se eu acertei... Pera, pera, pera. Eu já acertei o primeiro. Já acertei o primeiro. Se eu acertar, você não é um gnomo. Não, eu já acertei o primeiro. Pera, pera, pera. Eu sou um gnomo. Eu errei. É óbvio que você errou. É óbvio. Todo mundo, viu? Todo mundo. Eu sei que você nem conseguiu pular. Não, não. Não é não. Eu sou um gnomo. Eu sou um gnomo. Tem o meu direito de escolher. Então eu tenho uma saia. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar hoje um desafio. Quando a gente discordar de alguma coisa, tem que fazer o Paco. Quem errar primeiro, perde. Entendeu? Tá bom. Pronto. Você discorda de alguma coisa aí? Eu tenho uma saia. Eu tenho uma saia? Ah, tudo bem. Quer começar abrindo? Eu começo abrindo. Vamos embora. Eu começo abrindo. Discordo, discordo. Essa picareta aí, discordo. Essa picareta aí. Discordo, 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 discordo. Fala o parkour aí. Fala o parkour. Eita, tudo bem. Oh, galera. O que é isso? Pera aí. Não pode, não pode. Não pode dar o jam. Não pode dar o jam. Não pode. Não pode usar malice. Isso é roubo. Não pode. Tira a calça. Tira a calça. Tira a calça o parkour. Você não contrastou nada. Contestei. Contestei a picareta. Se ela soltar o parkour, galera, essa cara tá proibida. Lá vou eu. Acertei. Munkase, meu Deus. Conta como acerto, porque eu fiz o parkour. Não fiz um desse parkour. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Faz de novo aí. Eita. Deu o comando errado, galera. Munkase. Amigona. Não foi levado. Amigona. Calma. Você sentirá a fúria dos deuses. Eu acho que hoje não. Eu acho que hoje não, galera. Hoje... Hoje eu ganho. Pelos primeiros três minutos do vídeo eu vou ganhar. Eita. Vou até ajudar, Munkase. Que eu sou uma pessoa boa. Eita, ela é forte? Era um deus aquela ali? É um deus. Ela é fascista. É fascista. É fascista. Eita, Munkase tá com... Nossa, você tá alimentando bem, Munkase. Vaza, vaza. Eu tô com uma arquiflecha poderosão. Meu irmão, eu sou um deus. Ai, eu caio, o parkour. Ainda bem que eu não contestei nada, tá, galera? Minha maçã aqui. Meu... É realmente, Munkase. Mostra a habilidade agora. Agora eu tô curioso. Galera, eu vou ajudar ela. Eu vou ajudar ela. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Vai pra lá. Vai. Faz o parkour pra voltar pra casa. Faz. O que é que você tá fazendo aqui na minha ilha? Volta pra casa. Você é um criativo. Volta pra casa. Tô não. Opa! Opa! Eu vi um desequilíbrio ali. Eu vi um desequilíbrio. Não, não. Teve não. Eu vi um desequilíbrio. O pé tem costal ali. Treve não. Treve não. Treve não. Opa, desculpa. É. Me deu um bolo. Obrigado, mano. Eu sou amiga também. Estamos fazendo as pazes já. Tá vendo? A gente tá ficando uma boa pessoa. Eu também é amiga, galera. UUAAH! Você me derrubou. Não. Tô na minha base. Galera, deu um problema aqui na minha ilha. Problema técnico mesmo. De falta de bloco. O que? Carro. Abro o coca... O... O que? Negocinante do oceano. Oveu dois. Eita! Oh, perla. Troca pro diamante, galera. Tô rico. Galera, tem o que? Dez pack de diamante agora. Galinhas, cadê a Monquase? Tô chegando. Opa, tudo bem? Opa, você deu pra um peitoral fora? Eu já tenho. Ih, me dava, me dava, me dava. Ah, agora é assim. Tu acha que eu vou te dar as coisas? É, tem que dar, né? Oh, três packs de diamante, galera. Tu me distrata e eu vou te dar as coisas. Não distrato, galera. Você me distrata. Não distrato. Eu tiro o extrato. Oh, quem me bateu? Foi a galinha. Foi a galinha? Foi. A galinha dava um o que? Só só. Eu vou aí? Ih, tem uma ponta aqui. Denúncia. Ela morre sozinha, galera. Eu não tô falando não. Ei, beleza? Vai, galinha. Eita, ela comeu a maçã encantada. Eu tô viva ainda, você sabe, né? É, tá viva, claro. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Ai, eu não fiquei viva ainda. Lá vem o novo, lá vem o monstro novo, monstro novo. Vá tudo aqui. Monstro, que é isso? Não. Agora eu caí. Agora eu caí. Caraca, tem um set de diamante encantado lá embaixo. Como que é isso? Eu te joguei. Oh, tá tão rico assim. Eu pensei que eu tava... Oh, eu peguei o diamante lá embaixo encantado. Desvaloriza as coisas hoje em dia, sabe? Ah, desculpa. Jote e olhe para mim. Contemple. O que? Um avião. Não, 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 não. É isso aí. Me liguei com pensamentos. Com pensamento. Não, foi com palavras, na verdade. Você falou, eu corri. Palavras. Palavras também se ligam. Opa, moncade. Isso aí, eu empratou ele aí. Ih, rapaz. Pra que eu fui? Cadê ela? Ela tá lá embaixo. Tô voando. Meu Deus. O que que tá rolando aqui? Será que é isso? Ô, tu passa mais tempo criativo que no Game Ons. Eu não tô criativo. Ah, verdade. Você tá voando, né? Eu sou um anjo. Eu sabia que você desenvolveu o poder, moncade. Esse poder, uma hora ou outra. Eu sou um anjo. Na verdade. Eita, um anjo do bote. Olha quantos dados de bote que ela pegou. Eu nem peguei ainda. Meu vental já tá cheio. Pega aí. Ah, não. Ah, não. Eu deu barra clima em mim. Eu tava com o meu vento mó da hora. Relaxa, pega de novo. Galera. Volta pra casa. Como é que tira esses baú aqui? Nossa, galera. Nunca peguei tanto bote na minha vida. Ah, já pegou sim. Ah, não sei quantas vezes só, né? Mas acontece, acontece. Nem tô triste, não. Nem tô triste, não. Gente, esses bote aqui na minha vida. Acontece. Opa, opa. Alguém vai se carregar. Opa. O que eu faço com esses bote? Ah. Vendo. Vai que cê abre um negócio de bote. Daí cê, né? Vou abrir um negócio. Me. Foi esmagado aí, amigo? Pro Envis ainda. Minha cama quebrou. Então, quando vocês são um case? Toda. Eu achei de pegar toda. Olha aí. Ô, peraí. Essa é minha ilha. Como assim? Eu te trouxe aí. Ah, obriga. Ô, louco. Eu sou um anjo. Um case prestativa. Plim, plim. Plim, plim. Eu sou um anjo. É, eu acho que não, galera. Eita. Agora não é mais um, né? Felizmente aqui, né? Continuo sendo. Foi sem querer. Foi sem querer. Fão sério. Foi sem querer. Eu ia abrir o que eu logo. Tô a torre de tentela, minha ilha. Eu não tenho nada pra ativar. Tem um zumbi aqui, galera. Com armadura de... Ai, bateu o zumbi. Agora eu tô melhor e feliz. Ah, essa... Ah, tá. Eu tava com uma pá com... Silk Touch. Olha aí, amadura de diamante. Valeu, meu. Eita, meu. Ah, eu vim pra cima da TNT. Pachima? Pachima. Pachima da TNT. Estou bravo. Eu já tive o Pachima, né? Bati meu pé aqui na cadeira. Ai, que dor. Vamos ver o que é isso. Cadê sua ilha? Tá aqui, ó. Opa. Dropei essa amadura fora. Uma espada melhor. Adeus, marca, flecha da hora. Oh, galera. Tem que começar, tá? Não, não. Não, olha, olha. Não foi isso que aconteceu, não. Não foi isso que aconteceu, não. Ah, não. Não deu muito bom. Não deu muito bom. Não deu muito bom. Opa. Munkase, munkase. Tô indo pra aí, tô indo pra aí, amigo. Ela pode voar. Esse poder injusto. Eu posso voar. Eu consigo voar. E o jatinha jamais irá. Oh, tô bem, tá? Tô bem. Beleza. Irmão, não sei por que tu insiste. E vim bater. Eu vou te pegar, vici. Eu vou te pegar. Você não morre. Porra, eu vou te pegar. Eu vou pegar. Eu sou o Deus. Eu vou te pegar. Galera, nem um Deus, galera. É superior a uma coisa. Ok. Você da barra crime. Eu vou ficar brava. Eita. Eu vou... Refletir sobre o que eu vou fazer com você. A mal guerra já criada, galera. Opa, desculpa. É uma vingança pelos meus botes. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no seu like aí embaixo. Me fez... Lá vai dar a game dos alimentos. Deixa eu ficar aqui na ilha. Nossa, que susto. Fez pior. Me... Me... Quebrava só? Acontece, acontece, acontece. A ilha dava um case, galera. Acontece. Mas, bom, pessoal, é isso. Se inscreva no seu like, se inscreve aí. Meu Deus. É isso, galera. Valeu, beijos. E até mais... Fui!